Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos falar de Calo Wilson. Eu tô muito curioso para saber a opinião de vossas senhorias sobre Calo Wilson. E também vamos falar do Arsenal enforcado pelo fair play financeiro. E a prioridade do Arsenal deve ser algum reforço defensivo. Falar desses dois assuntos, belezinha? Deixa o like, se inscreve no canal. Já sabe que é dar aquela força, rapaziada. Estamos perto de chegar a 100 membros, hein? E no mês de janeiro. Muito obrigado, pessoal, que tá se tornando membro, fortalecendo. E, ó, amanhã, exclusivo para membros, sobre a venda do Rafinha, um novo mitoma. E ele está provando algo importante e pode ser a big player on the market. Conteúdo premium. Seja membro, tem a opção aí pelo YouTube. E também tem a opção via Pix aí na descrição. Esse vídeo vai pro amanhã para membros, belezinha? Vamos lá, rapaziada. United, Arsenal e Chelsea estão sendo alertados pela disponibilidade do Calo Wilson, né? Que pode estar disponível por volta de 18 milhões de libras. Newcastle precisa levantar fundos para estar dentro das regras de fair play financeiro da Premier League. Enfim, rapaziada. O que se fala é que ele tá sendo oferecido. Ele tá sendo oferecido. Eu, basicamente, achei muito estranho. Por quê? Cara, ele assinou uma renovação setembro desse ano passado. O que se fala é que o Newcastle não quer vender ele. O Newcastle quer vender para levantar fundos. Mas, ó, o Almiron. Parece que o Almiron não quer ir para a Árbia Saudita. O Tripper, os caras recusaram a boa oferta do Bayern. Uma boa oferta. Os padrões ali, Tripper, né? Idade e tudo mais. E tem a situação do Calo Wilson. Obviamente, né, gente? United, Arsenal e Chelsea. O que esses três times têm em comum? Um desespero por um 9. O United, o Marcial Bichol de novo. E o Ronald muito cru. O Arsenal, eles querem um 9 de um outro perfil. Aí, ó, surgiu uma especulação do Arsenal, do Zixi. Sabe o que é mais engraçado? Eu falei, cara, eu acho que o Zixi pode ter uma carreira parecida do Gabriel Jesus. Aí, ele é especulado no Arsenal. Aí, você vê? Eu sou lunático. Não sou lunático, né, velho? Eu gravei um vídeo do Zixi falando. Falando, eu acho que ele tem potencial de ser um Gabriel Jesus. Aí, ele é especulado no Arsenal. E o Chelsea é mais do que conhecimento público, né? Que o Chelsea quer um 9 porque o Brojan, enfim, está no mercado. Também tem a situação do John Duran e tudo mais. Enfim, rapaziada. Eu acho que ele realmente deve estar sendo oferecido. Eu quero a sua opinião. Você, torcedor do United, do Arsenal e do Chelsea. Você compraria o Carlos Wilson? Lembrando, olha os pontos a favor. Ele é um jogador que produz na Premier League. Ele é que nem o Tony. Ele é um cara que produz na Premier League. Vamos ver a temporada passada aqui do Carlos Wilson. Eu acho que ele foi o terceiro com mais participações em gols temporada passada pelo Newcastle. Ó, 22, ó. 18 gols temporada passada. Foi o líder, foi o líder de participações em gols. Essa temporada, 7 jogos como titular, 7 gols. Uma assistência. Você vê. Ele é um cara de Premier League que produz. Vocês me conhecem. Eu sou um cara que gosta de produção. Mais, 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 mais. Mas, é um jogador de 31 anos e que tem histórico grave de lesão. De vez em quando ele tá machucado. Você vê, tem por ano passada. O Newcastle sem competição europeia, tá? Ele só foi titular 21 jogos e jogou 31. Porque ele vai se machucando e os caras vão tendo. E lembram, né? É um cara diária. O Carlos Wilson é um cara diária. Ele marca, ele corre, ele tem explosão de velocidade. Mas, ele é uma referência. Você contrataria o Carlos Wilson? De verdade, é a minha opinião. Vamos levar pra um... Vamos ser bem analista. Quem fizer esse movimento pelo Carlos Wilson é muito movimento de desespero. Entende? É muito movimento de desespero. Eu acho que alguém aqui, desses três, vai tentar ele? Eu não acho. Me surpreenderia muito. Lembrando, existem prós, existem contras. Contras. Caro pra idade. O salário não é tão alto, tá, gente? O salário dele não é tão alto no Newcastle. Não é um salário alto. Mais 20 milhões de libras. Pra, ó. United Fair Play. Chelsea Fair Play. E, assim, não enrolado com Fair Play financeiro. Vocês acham mesmo que alguém vai dar esse tiro aí? Agora. Ele é um cara que, saudável, produz na Premier League. E produz em até um certo alto nível. É você balancear. Então, é tipo um movimento de desespero calculado. É um movimento de desespero calculado. Você faria esse movimento? Você faria esse movimento? Aqui, aqui é uma questão, por exemplo. O Chelsea, vale a pena fazer isso? Não. Se eu fosse o Chelsea, não. Eu guardaria todas as minhas migalhas do Fair Play financeiro. E tentaria um cara mais saudável, jovem. E um elite, elite, elite. O Arsenal, não. Se eu fosse o Arsenal, o Arsenal não precisa tanto de um cara mega wow. O Arsenal, um Vlahovic pro Arsenal, um Boniface pro Arsenal. Ficava aí na evolução lá e seguia o Guioqueres. Mas, o United, eu não faria isso. Resumindo, só se realmente bater um desespero muito grande. Eu acho que isso aqui vai acontecer. Eu não acho muito difícil. Mas, eu acho levemente improvável. E, velho. 18 milhões de libras. 20 milhões, 20 e poucos milhões de euros. A multa desse aqui, com 27 anos, não é 17? É a pergunta que fica. A multa desse cara aqui, que tá na tela... É 17. Agora, o que pesa a favor do Carlos Wilson? Ele é um cara provado de Premier League. Produz na Premier League. 18 gols, temporada passada, apaziada. 18 gols é o tipo de... É o tipo de produção que no time que acompanha, briga pro G4 e briga pelo título. 18 gols. Entendeu? Se o Liverpool tiver um cara de 20, 18 gols, vai brigar ponto a ponto nas últimas rodadas com o City. Simples. Porque vocês acham que o Arteita deu declaração falando que time pra ser campeão precisa fazer perto de 100 gols. Mas é o 9 e as outras pessoas também tem que acompanhar. Falar em Arsenal, ó. Existe uma possibilidade de reforços defensivos no Arsenal, no final da janela. Movimento reativo. Ou seja, oportunidade da oportunidade. O Arteita já reclamou que existe poucas opções defensivas, né? E a oportunidade da oportunidade para ele surgir, e os termos do deal sendo acessíveis. E eles estão olhando para os jogadores. Existem opções que eles têm considerado e sabem se eles são ou não se moverem. Mas qualquer coisa assim, como eu sei, é na sua infância. E há uma boa chance que isso não acontecerá. Existe uma boa chance de nada acontecer, viu? Nada acontecer. Não esqueçam que eles estão perto da linha do Fair Play financeiro. É falando, a gente sabe disso por causa da forma que foi estruturada a negociação do Raya. E no verão, o Arsenal vai atacar o mercado novamente, né? E no verão, o Arsenal vai atacar o mercado novamente, né? Um centro-avante chegando. Como vários outros clubes vão estar, atrás de nove, né? Ele fala que a excitação e a especulação no mercado do Arsenal, talvez, segure por alguns meses, né? Ele fala que eles gostam do Rato, do Ajax, mas ele não pode se mover para a Inglaterra até ele fazer 18 anos, que é em março. Março, março. Existem outros clubes e o Ajax quer renovar com ele. Vai ter que ter saídas. Aí, ó, partei, Jorginho. Ex-Mitch Rowe. Ex-Mitch Rowe. Ex-Mitch Rowe. Ex-Mitch Rowe. O Ajax deixa muito claro. Negócio do fair play financeiro tá pegado pro Arsenal. E talvez, no final da janela, algum reforço defensivo. Surgiu aí o nome do Kyle Walker-Peters. Aí eu pensei, caraca, mano, não tem muita cara do Arsenal Walker-Peters. Ele é um perfil de lateral interessante. Eu gosto muito do Walker-Peters, até me surpreende. Ele não tá na Premier League essa temporada, mas se o Arsenal tenta o Walker-Peters, ia me surpreender bastante, velho. É um perfil que o Arsenal não tem no elenco, não tem. Aliás, até tem com o Cedric Soares, né? Mas o Cedric Soares não dá mais nada. Então... É... É play financeiro, rapaziada. O Arsenal, você vê, ó. Eles estão no limite por causa do acordo do Haia. Estão, talvez, no final da janela, no final da janela, o Arsenal faça algo reativo, buscando reforços defensivos.